Eu subo em este lugar, quando amarece o que é tanto, com o meu nome, vai no céu eu falo, só pra hoje a ti, tem esse lindo santo, tem esse lindo cheio de Deus. Eu subo em este lugar, quando amarece o que é tanto, com o meu nome, vai no céu eu falo, só pra hoje a ti, tem esse lindo santo, 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 tem esse lindo santo. Eu subo em este lugar, quando amarece o que é tanto, tem esse lindo santo. Em Espírito e em verdade Oh meu Deus Nós queremos sentir a Tua presença Nós queremos experimentar O fogo que desce do alto dos céus Meu Senhor, meu Deus Nessa manhã Nós queremos sentir A potência Do Teu Espírito Santo Ora meu Espírito Com a vontade Com o Espírito Deixa Deus falar contigo Deixa Deus falar contigo Olha aqui o amor do meu coração Deixa Deus falar contigo Nessa manhã Meu Senhor, meu Deus Nós queremos sentir Agora Tu és o soberano Tu és o soberano Tu és o soberano Fala pra Deus agora Tu és o soberano Tu és o reino dos reis Tu és o soberano Tu és o soberano Tu és o Deus que não mente Tu és o Deus que não erra Tu és o Deus que não erra Porque tu és o soberano Porque tu és o soberano Porque tu és perfeito Aleluia Aleluia Eu propagation Aleluia Aleluia Estão 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 진짜 Estão Eita, Deus fala para o teu povo, Senhor. A canção que vem do coração é de Deus, Senhor. Isso, sinta a presença de Deus. Não vou aprender. Se você acredita no Senhor, entra a sua voz no céu. A canção que vem do coração é de Deus. Entra na atmosfera do sobrenatural agora. Faz o mar, se abrir, sem o teu poder ouvir em mim. Deus, milagres de adorar é o teu prazer. Eita, Deus, soberano, maravilhoso. Deus que não sabe o que me enganar. Eu sou importante, eu sou desejando. E eu sei que ele nunca vai deixar de me amar. A canção que vem do coração é de Deus. A canção que vem do coração é de Deus. Jesus, olha para você nessa manhã. Jesus, olha para a sua dor. Jesus, olha para o seu coração agora. E fala, eu escolhi você para estar aqui nessa manhã. Foi Deus que te trouxe nesse lugar. Foi Ele que te trouxe aqui. Para olhar para a sua casa, para a sua família. E dizer, esta casa me pertence. Essa família é minha. Satanás não vai conseguir vencer o combate. O demônio não vai conseguir vencer você. Porque Deus escolheu você. Para a vitória. Quem pode aplaudir o Senhor. O demônio não vai conseguir vencer o que me enganar. O demônio não vai conseguir vencer o que me enganar. O demônio não vai conseguir vencer o que me enganar. O demônio não vai conseguir vencer o que me enganar. O demônio não vai conseguir vencer o que me enganar. Aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus forte. Santa Maria, Mãe de Deus. Volgai por nós, pecadores. A glória na hora de nossa morte. Salve, que é o arcanjo. Defendemos o combate. Sende nosso refúgio. Contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena e Deus instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, precipitai ao inferno a Satanás. E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Dá mais uma salva de palmas ao Senhor. Eita glória. Olha pra pessoa que tá do seu lado e diga, o cajado vai descendo. Faz assim com a mão, ó. Te prepara. Porque o pau vai quebrar nessa manhã. Eita glória a Deus. Quem trouxe a palavra de Deus, levanta lá em cima a palavra do Senhor. Isso. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Em Apocalipse, capítulo de número 12. Eita Deus. É hoje. É hoje, irmão. Aleluia. Glória a Deus. É hoje. Pode dizer pra pessoa que tá do seu lado. É hoje, irmão. Aleluia. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 12. Eu imagino agora o demônio no inferno dizendo pra capetaiada. Se o Satanás tava lascado, a partir dessa manhã ele vai tá mais ainda. Porque tá caindo por terra. Por intercessão de São Miguel Afonjo. Aleluia. Você crê no que eu disse, sim ou não? Sim. Amém. Apocalipse, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 7. Amém. Todo mundo achou. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Apocalipse 12, a partir do versículo 7, vai dizer assim. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate. Mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão. A primitiva serpente, chamado demônio e Satanás. O sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia. Agora chegou a salvação. O poder e a realeza de nosso Deus. Assim como a autoridade de seu Cristo. Porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos. Que os acusava dia e noite. Diante do nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do... Do sangue de quem? E de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus. E todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar. Cuidado! Ó terra e mar, o quê? Porque o demônio desceu para vós. Cheio de grande... Sabendo que pouco tempo lhe... Pouco tempo o quê? Amém! Amém! Uma salva de palmas para a palavra de Deus. Glória a Deus! Queridos amados irmãos e irmãs, para quem não me conhece. Eu sou um doido que veio lá do estado do Ceará. Meu nome é missionário Daniel Silveira. Quero ser conhecido como louco da Imaculada. Você é louco da Imaculada, sim ou não? Sim! Eu sou um missionário Daniel Silveira, fundador de uma obra chamada Obra Missionária Cenácula da Divina Misericórdia. A nossa missão é bombardear o inferno até o fim dos tempos. Porque quando o fim dos tempos chegar, Jesus vai separar o povo. Quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu, levanta a mão aí! Oh, glória a Deus! Meus amados irmãos, eu tenho aqui, por missão, pregar hoje o tema, quem como Deus. Qual é o tema da pregação? Quem como Deus! Qual é a resposta? 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 Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Eita povo fervoroso, viu? Aleluia! Povo de Pernambuco é fogo do alto, né? Queridos amados irmãos e irmãs, nós acabamos de ler um texto da Sagrada Escritura onde fala de combate, onde fala de guerra, onde fala de luta. E nós sabemos, queridos, que a nossa espiritualidade católica, ela é uma espiritualidade de guerra, de combate, de luta contra as trevas. Por isso que nós somos pessoas perseguidas e odiadas. Nós sabemos muito bem que em Mateus capítulo de número 10, versículo 22 diz, Vocês serão odiados por todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia vai nos dizer que nós somos perseguidos, que nós somos odiados, Que nós somos pessoas que quando estão passando nenhuma rua, em algum lugar, sempre existem, podemos dizer, pessoas que desejam a sua queda. Pessoas que lhe perseguem, que falam mal da sua fé, que atacam a sua espiritualidade. Nós vivemos uma realidade de combate. A atmosfera espiritual que nos cerca é uma atmosfera espiritual de guerra, de combate entre luz. e trevas. Quando o texto vai dizer que houve uma batalha no céu, que Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão, fala que o dragão também tinha anjos, que eram submissos a ele pela desobediência. Meus amados irmãos, o começo do texto vai falar sobre um sinal que surgiu no céu. Falando assim, no começo do texto de Apocalipse 12, vai dizer que o dragão estava arrastando uma terça parte das estrelas do céu. Essa uma terça parte significa os anjos decaídos. Quando nós estudamos um pouco de demonologia, na Suma Demoníaca, escrita por um dos maiores exorcistas da igreja, Padre Fortéa, ele vai nos contar que essa batalha entre anjos e demônios foi uma batalha intelectual. Não foi uma batalha de tapa e chute, não. Foi uma batalha intelectual. Uma batalha de argumentações. Você está prestando atenção, sim ou não? Sim! Pois olha para a pessoa que está do seu lado e diga, cala sua boca, pelo amor de Deus. Cala sua boca! Aleluia! Queridos amados, então a Bíblia vai falar de uma guerra que teve no céu. O interessante é que lá, na palavra de Deus, vai falar que Miguel e seus anjos combatiam o dragão. E fala que o dragão também tinha anjos. Esses anjos que pertenciam ao dragão, na verdade eram anjos desobedientes. O Catecismo da Igreja Católica, no número 414, vai dizer que existem os demônios que são anjos decaídos. Então, nenhum padre, nem bispo, nem o papa, nem ninguém pode negar a existência dos demônios. O demônio existe, vigiai e orai. Diga para a pessoa que está do seu lado, o demônio existe, vigiai e orai. Faça assim o olho, ó. Estão de olho no senhor. Olha para cá, senão a conversa vai longe. Queridos, então houve uma batalha. E nessa batalha, quem foi que surgiu nessa batalha? São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo também é reconhecido por nós católicos como o terror dos demônios. Se um dia o diabo sonhou, ele teve um pesadelo. E nesse pesadelo, São Miguel Arcanjo destruiu todas as maquinações de Satanás. Existe, lá em casa, eu tenho muita alegria lá em casa. Eu contei isso numa pregação agora recente. Lá em casa, eu tenho a imagem de dois demônios lá em casa. Eu tenho muita alegria de ter dentro da minha casa a imagem de dois demônios. Tem gente que está dizendo, esse bicho é doido, né? Mas eu vou lhe contar, se acalme. Diga para o senhor que está do seu lado, se acalme. Relaxe. Olha para cá. Lá em casa tem a imagem de dois demônios. Um está debaixo do calcanhar da Virgem Maria, que é uma imagem de Nossa Senhora das Graças. E o outro demônio que tem lá, está debaixo dos pés de São Miguel Arcanjo. Então, lá em casa, quando eu entro, que eu olho para as imagens dos demônios que tem lá, eu digo, ei, Satanás, a casa caiu para você. Nossa Senhora e São Miguel Arcanjo são os terrores dos demônios. Os demônios não conseguiram vencer. Eu vou lhe provar isso. Quando o Apocalipse 12 começa, vai dizer que surgiu no céu uma mulher. E ela era bem grande. Olha como é que o texto começa. Olha lá para a Bíblia. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. O que é que vai dizer em Isaías 7,14? Eis que o Senhor vos dará um sinal. Uma Virgem concederás e darás a luz a um filho. E porás o nome de Emmanuel. Significa Deus conosco. Esse sinal que está lá em Isaías 7,14. Nós vamos unir esse texto com o Apocalipse 12,1. Ó, apareceu em seguida um grande... Não, era pequeno. Nossa Senhora não é pequena porque ela não é uma mulher qualquer, meu irmão. Se você diz aí que crê em Cristo e diz que Maria é uma mulher qualquer, você está no caminho da condenação, guerreiro. Nossa Senhora não é uma mulher qualquer. Ela é a mãe do Salvador. Amém? Então, ó, apareceu em seguida um grande sinal no céu. Como era esse sinal? A Bíblia vai dizer, uma mulher revestida do sol. A lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas. Estrelas, olha a autoridade dessa mulher, meu irmão. Presta atenção na autoridade dessa mulher. Ela era grande, ela era altamente iluminada pelo poder de Deus. Ela tinha a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas. Aí lá vem o diabo se achando o bonitão das tapioca. Olha aí. Estava grávida, gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois, apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho. Aí vinha ele, se achando também que era grande, que era poderoso, que era o gostosão, que era o bichão. Presta atenção no que foi que aconteceu com esse otário. Vai dizer assim, um grande dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres e nas cabeças sete coroas. Versículo 4 vai dizer assim, varria, presta atenção, varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu. Aqui representa os anjos, dizendo que ele vinha arrastando. Você imagina só, um dragão imenso, vinha arrastando uma terça parte das estrelas do céu, os anjos. Ele para diante de quem? Presta atenção. Esse dragão deteve-se. Ele foi detido. Olha aí. Isso está na Bíblia protestante também. Quando for um protestante na sua casa, tu diz assim, abre a Bíblia em Apocalipse 12 aí, que eu vou fazer você chupar uma manga agora. Vai dizer, versículo 4. Varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Olha aí, ele vinha arrastando. Esse dragão deteve-se diante da... Diante de quem? Que estava para dar à luz. Por que ele não arrastou ela também? Porque o demônio não consegue atropelar a Nossa Senhora, irmão. O demônio não consegue vencer a Virgem Maria. Por isso que Satanás odeia tanto Nossa Senhora. Porque ele não conseguiu vencer ela. Ele foi detido. Ele parou diante da mulher. Sendo que quando ele para diante dela, Nossa Senhora, meus amados irmãos, Ela encarregou alguém para destruir Satanás. Ela ordenou alguém para destruir Satanás. E sabe quem foi esse alguém? Versículo 7. Houve uma batalha no céu. São Miguel Arcanjo foi encarregado pela Virgem Maria Para destruir esse dragão. E é que antes da queda, Ele era um anjo poderoso, Lúcifer, né? Era um anjo de autoridade. Um anjo que estava em hierarquia lá em cima. Aí chega São Miguel Arcanjo e diz assim, Querido, aqui não é a casa de Macumba. Não é casa de Umbanda. Para qualquer um chegar aqui e baixar a cabuque E querer cantar galo no terreiro. Aqui é o Reino dos Céus. E a parada aqui é diferente. E aí, quando São Miguel está diante de Satanás. Quando São Miguel Arcanjo está diante do dragão. Meus amados irmãos, São Miguel enxerga nele Um ar de autoridade. Um ar de orgulho. Querendo assim ser maior do que Deus. O demônio quis se igualar a Deus. Quando São Miguel enxerga essa soberba, Esse orgulho, Esse sentimento desgraçado. Miguel Arcanjo dá um grito que estremece o céu. E estremece de tal forma que o dragão é precipitado. Qual foi o grito que São Miguel Arcanjo deu? Quem como Deus. Imagine a cena. São Miguel vindo com toda a autoridade. Quem como Deus. E o dragão é desarmado. Porque ninguém pode se igualar a Deus. Então, essa foi a resposta de São Miguel através de uma pergunta. Ele disse, quem como Deus. Na hora que Satanás escuta isso, Ele é desarmado, Ele é destruído, E ele cai por terra. Mas o combate não terminou aí. O dragão caiu por terra. E a Bíblia vai dizer, Que ele desceu cheio de ira. E essa ira, Essa raiva, Ele vai tentar explodir, Em cima de mim, E de você. Perceba que o texto diz assim, Lá no verso 12, Por isso alegrai-vos, Ó céus e todos que aí habitais. Mas ó terra e mar, Cuidado. Cuidado. O que é que a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 5,8? Vigiais-te de sobros, Porque o demônio, Ele anda ao redor de vós, Em busca de uma presa para devorar. Então nós estamos em um combate espiritual. Querendo você ou não, Acreditando você ou não, Nós estamos em um combate, 24 horas do nosso dia, Ele anda ao redor de vós, Em busca de uma presa para devorar. Existe um assalto planejado do demônio, Para roubar você de Deus. E se você não vigiar e orar, A casa vai cair para você. Vigiai e sede sóbrios, Diz o texto de 1 Pedro 5,8. Seja um vigilante atento, Perceba o que há diante dos teus olhos. Você vê o mundo hoje, Se pervertendo, A prostituição crescendo, As músicas que hoje fazem sucesso, São músicas que ofendem a igreja, Que ofendem a vida de oração, Que ofende o sagrado matrimônio. Você sabe por que o maior investimento do demônio, Na atualidade é contra o casamento? Porque o matrimônio é a fábrica que gera os santos. Sem matrimônio não tem papa, Não tem bispo, Não tem padre, Não tem padre Pio, Não tem Santa Faustina. Todos os santos tiveram que primeiro vir, A um ventre. Por isso que o diabo investe no aborto, Na praga da ideologia de gênero, E por aí vai, Tantas e tantas maquinações, Contra o sagrado matrimônio. Aí você vai ver, Essas pragas de música mundana, O que é que canta? Tudo que ofende ao matrimônio. Né? Eu vou raparigar, E não sei o que, Eu vou beber, Eu vou trair, Eu vou fazer fuleirais no meio do mundo, É tudo que não presta. Ofendendo o matrimônio, Ofendendo a igreja, Então o combate continua. Diga pra pessoa que está do seu lado, O combate não parou, irmão. Nós estamos em um combate, Satanás foi e caiu por terra, Cheio de ira. Aí veja só, Você é mariano, sim ou não? Sim. Por isso que você vive num combate muito grande. Vamos lá no versículo 17. Este então, Este quem? O dragão. Se irritou contra a mulher, E foi fazer guerra, Ao resto de sua descendência. Quem é a descendência da mulher? Vai dizer a Bíblia. Aos que guardam os mandamentos de Deus, E tem o testemunho de Jesus. Então, Satanás foi derrotado, Principalmente por Nossa Senhora, E por São Miguel Arcanjo. Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente, Gênesis 3,15 diz isso. Nossa Senhora em seu ventre, Deu a Deus algo que Deus nunca teve, Um corpo, um sangue. Esse sangue, Que é o sangue de Jesus, Que tem poder para purificar a humanidade, Como diz em 1 João, Capítulo 1, dos 5 ao 7, Esse sangue é poderoso. Então, Nossa Senhora, Ela é o terror dos demônios. O dragão não conseguiu atropelar ela, Não conseguiu vencer ela. Então, ele primeiramente é derrotado pela Virgem Maria. Depois, ele é derrotado, Humilhado e destruído, Por São Miguel Arcanjo. Você vê lá São Miguel Arcanjo na imagem, né? Com a espada assim, Derrotando Satanás. Porque ele foi encarregado pela Virgem Maria, Para esta missão. Ele é o combatente. Ele é aquele, Que quando você invoca, São Miguel Arcanjo, Defendei-nos, No combate. Que combate é? Esse combate, Que tem continuidade. A Bíblia fala, Que o combate tem uma continuidade. Até Jesus voltar, Nós estamos em um combate. Você já está pesquisando sobre, A guerra que está quase para começar? Já começou. Bombas nucleares, Estão aí em poder de pessoas, Que não tem um pingo de respeito a Deus. Existem guerras, Como diz na Bíblia em Mateus 24 e 25, Está se realizando todas as profecias, Que na Palavra de Deus tem. Nós estamos na experiência, Dos últimos dias, irmão. Os santos da igreja, Confirmam isso. As aparições de Nossa Senhora, Confirmam isso. Então, quanto mais o tempo passa, Aumenta o combate. Hoje a gente presencia esse combate espiritual, Principalmente aonde? Família, Política, Escola, Mídia, Pense numa desgraça, É a mídia, Hoje, né? As novelas, Só tem o que? Traição, Morte, Tudo que não presta, Desonestidade, Você vai ver novela, Só tem desgraça, E o pior, Tem gente que comemora a desgraça, Mulher, Corre, Que hoje vai ser bom, Fulano vai matar o outro, Corre! Como é que pode? Diga assim, Misericórdia, Misericórdia, Então, O combate, Teve uma continuidade, Essa continuidade, Ela acontece, Na nossa atualidade, Principalmente, Irmão, Então, Nós estamos dentro, De um combate, E o que é interessante, Amados, Eu estava orando, Em cima disso, E o Senhor me disse, Que o imperialismo, Orgulhoso, Porque o demônio, Estava querendo imperar, O imperialismo, Orgulhoso do demônio, Cai por terra, Pela humildade, De São Miguel Arcan, Enquanto o demônio, Procurava se igualar a Deus, São Miguel, Buscou ser, Submisso a Deus, Dizendo, Quem como Deus? Ninguém, Ninguém é como Deus, Então, Eu, Não posso, Querer ser como Ele, Eu estou aqui, Para servi-Lo, Foi isso que São Miguel, Disse ao demônio, E o demônio, Caiu por terra, Existem pessoas, Que querem se comportar, Como demônios, Fazendo suas próprias regras, Suas próprias leis, O dragão, Tentou fazer, As suas próprias regras, As suas próprias leis, Desrespeitando, As leis, Estabelecidas, Por Deus, Então, Você, Eu, Nós, Não, Podemos, Fazer, As nossas, Próprias, Regras, Já, Existe, Regras, Estabelecidas, Os dez, Mandamentos, Da lei de Deus, Os ensinamentos, Dos santos, Os ensinamentos, Da igreja, Não, Queira, Se comportar, Como Satanás, Você, Não, Está na igreja, Para fazer, O que você quer, E sim, O que você, Precisa, Porque, Tem gente, Que quer, Moldar a fé, Não, Eu, Sou católico, Mas, Eu, Acho, Ai, Meu Deus, Dá um arrepio, Assim, Ó, Irmão, Eu, Sou católico, Mas, Aí, Eu, Já, Começo, Misericórdia, Passa, Na frente, Virgem Maria, Porque, Ela, Vem, Bomba, Pro, Meu, Ouvido, Eu, Acho, Aí, Meu Deus, É ou, Não, É? Ah, Meu Deus, Que católico, É esse, Irmão, Católico, Do, Eu, Acho, Aí, Faz uma cara, Assim, De quem, Não, Comeu hoje, Eu, Ah, Ninguém, Merece, Aí, Olho para a pessoa, Digo, Minha fé, Você, Não, Tem o que achar, Não, É o que a igreja, Diz, É o que a palavra, Diz, A igreja, Que é como, Nibaluacho, Na verdade, Não, É você, Aí, Tem uns, Que ainda, Bota a Bíblia, Debaixo do sovaco, Que é o crente, Rexona, Bota a Bíblia, Enterrada no sovaco, Aí, Sai dizendo, Que ama Jesus, E ataca a mãe dele, Que cristianismo, É isso, Se nem o dragão, Conseguiu atropelar, Nossa Senhora, Imagine, Os filhos de Lutero, Nunca vão conseguir, Vencer a Imaculada, Tem horas, Tem horas, Que até parece, Até parece, Que o diabo, Está ganhando, Lá, Vinha ele, Arrastando uma terça, Arrastando, Bonitão, Imagina ele, Chegando de, Quase de frente, Nossa Senhora, E falando assim, Estou quebrando tudo, Quando ele chega, Diante dela, E diz, Não, Aqui é mais, Aqui é mais complicado, O negócio, Acho que eu não consigo, Não, É paralisado, Detido, Pelo poder e autoridade, Da mãe de Deus, Aí, Quando Nossa Senhora, Para o demônio, Deixa ele detido, Por detrás da Virgem Maria, Vem São Miguel, Quem? Como Deus, E aí, O diabo, Na terra, Aí, Quando o demônio, Cai por terra, Que ele é derrotado, Ele vai agora, Buscar, Tentar destruir, Quem? Você, Eu, Nós, Por isso, Que nós, Precisamos ter, Uma profunda, Intimidade, Com Deus, Todo dia, Clamando, A intercessão, De Nossa Senhora, E de São, Miguel, Arcanjo, Toda vez, Que eu vou, Passando a Missa, Quando a Missa, Ela termina ali, Que o Padre, Dá a bênção, Eu rezo, Três vezes, A oração, De São Miguel, Arcanjo, Vou passar, Essa missão, Para você, Terminou a Missa, Rezo, Três vezes, A oração, De São Miguel, Porque, Quando você sai, Da Missa, Satanás, Já está atrás, De fazer armadilha, Para você cair, Aí, Quando você invoca, São Miguel, Você já vai dizendo, Defendei-nos, No combate, Que está me esperando, Lá fora, Eu acho lindo, Quando tem um real, Devoto, De São Miguel, Arcanjo, Aonde ele chega, Já é botando a mão, E dizendo, São Miguel, Arcanjo, Defende-nos, No combate, O povo diz, Aí, É doido, Mas, É alguém, De autoridade, Então, Amados, O imperialismo, De Satanás, Caiu por terra, Se você, Estiver passando, Combate, Na sua casa, No seu trabalho, Aonde for, Invoca, Aquele, Que venceu, O inimigo, Invoca, Aquele, Que destruiu, Satanás, Que precipitou, Fez ele cair, Por terra, Outra coisa, Que Deus, Me deu discernimento, Quando parece, Que o mal, Está vencendo, Na verdade, Em breve, Vai acontecer, A derrota, Ele parecia, Que estava vencendo, Arrastando, Ante essa parte, Das estrelas do céu, De repente, Ele cai, Por terra, Talvez, Você está nessa situação, Irmão, Lá em casa, Parece que o diabo, Está ganhando, Por que irmão? Ora irmão, Quanto mais eu rezo, Mais assombração, Eu vejo, Parece que minhas rezas, Não está dando certo, Sabe o que é que eu tenho, Para lhe dizer? Calma, São Miguel Arcanjo, Está chegando, Na parada, Amém, E esse, Essa tribulação toda, Esse sofrimento todo, Que você está pensando, Que o diabo está ganhando, Você não tem noção, Do testemunho, Que está para nascer, Na sua, História, De vida, Eu quero profetizar, Aqui, Aonde eu vou, Profetizo isso, E já chegou, Muitos milagres, De testemunhos, Para mim, Para me contar, Sessenta dias, Marca no teu calendário, Sessenta dias, Começando de hoje, Você vai presenciar, Você alcançando o livramento, Graças que você, Tanto tempo esperava, Pode marcar, Diga para a pessoa, Que está do seu lado, Sessenta dias, Te prepara, Meu irmão, Eu vou apresentar, Esses sessenta dias, A São Miguel, Arcanjo, E você vai pegar, O meu contato, Com Mariano, Com alguém aqui, Que tem meu número, Da organização, E você vai ligar, Para mim, Irmão, Bem que tu disse, E nesses sessenta dias, Eu vou passar, Para você, Uma oração, Do salmo, Vinte e seis, Da Bíblia, Ave Maria, Salmo, Vinte e seis, Da Bíblia, Ave Maria, Reze pelo menos uma vez, Durante esses sessenta dias, E você vai ver, Algo sobrenatural acontecer, Os que tomarem posse, Irão testemunhar, Quem toma posse aí, Diga eu, Eita glória, Amados, E aí eu fui estudando, E rezando em cima do tema, Eu disse a vocês, Que Nossa Senhora, Encarrega São Miguel, Para o combate, E ele consegue vencer, O combate, Quem aqui conhece, O tratado, Da verdadeira devoção, A Santíssima Virgem, Levanta a mão, A gente tem gente aí, Aleluia, Tem consagrado aí, Tem, Diga eu, Quem quer se consagrar, Diga eu, Eita glória a Deus, Olha só, O que é que vai dizer, No tratado, Da verdadeira devoção, No número 8, O próprio São Miguel, Disse, Santo Augustinho, Embora seja, O príncipe, De toda, A corte celeste, É o mais, Diligente, Em lhe prestar, Toda espécie, De homenagens, O tratado, Vai dizer, Que São Miguel, É aquele, Que mais, Presta, Homenagens, A Nossa Senhora, E ele, É, O príncipe, Da milícia, Celeste, Você vê, O príncipe, Da milícia, Celeste, Honra, A Nossa Senhora, Quem sou eu, Para não honrá-la, Deu para perceber, A importância de Maria, Ele honra-la, Aí diz, Presta atenção, Toda espécie de homenagem, E em fazer com que lhas, Tributem, Ou seja, São Miguel, Nos motiva, A sermos, Profundamente, Devotos, De Nossa Senhora, Disse, São Luís Maria, Griglion de Monfort, No tratado, Aí ele continua, Constantemente, Aguarda, A honra, Por ela, De ser mandado, Em auxílio, De alguns, De seus, Servos, O tratado, Da verdadeira, Devoção, Diz, Que São Miguel, Arcanjo, Ele fica, Aguardando, Constantemente, Nossa Senhora, Passar uma ordem, Para ele, Ele fica, Constantemente, Esperando, Ele fica, Ansioso, Ó, Ele fica ali, Ó, Vai, Mãezinha, Me manda, Mãezinha, Me manda, Para o combate, Me manda, Para o combate, Aí você, Lá na sua casa, Se ajoelha, Maria Santíssima, Passa na frente, Pisa na cabeça, Da serpente, Vai tocando, No meu filho, No meu primo, No meu tio, No meu, Aí dizendo, Aí de repente, Você vai dizer assim, Maria Santíssima, Presta atenção, Como é que você vai orar, Maria Santíssima, Envia, São Miguel Arcanjo, Para me defender, Amém, Aí você vai, O tratado, Diz que ele fica, Aguardando, Ela mandar ele, Fazer alguma coisa, Ó, Se você, Se ajoelhar, Na sala da sua casa, Eu quero, Olhar para você, E profetizar, Você não vai sair daqui, Normal hoje não, Viu, Você vai sair daqui, Diagnosticado, Diagnosticado, Com a loucura, Da cruz, Você vai estar, Esquizofrênico, De forma espiritual, Você vai ver, Coisa que ninguém vê, Escutar, Coisa que ninguém escuta, Você vai ser, Uma pessoa espiritual, Olha só, Você vai se ajoelhar, Você vai dizer, Na sala da sua casa, Maria Santíssima, Passa na frente, Pisa na cabeça, Da serpente, E envia, São Miguel, Para me defender, Nesse combate, Faz essa oração, Persevera nessa oração, Não desista, Da sua casa, Da sua família, Não desista, De ser feliz, Porque, Porque, São Miguel Acanjo, Te defende, No combate, Creia nisso, Meu irmão, Pare de ser negativo, Meu irmão, Pare de ser negativa, Minha irmã, Está no combate, Aí fica, Eu creio, Era para me ter trago, Um cipó lá do Ceará, Aleluia, Ó, Não fica desanimado, Não, Porque, Quem é devoto, De São Miguel, São pessoas, Vivas, No combate, Não é gente, Morto, Você não nasceu, Para ser derrotado, Você não nasceu, Para dar errado, O combate, É grande, Na sua vida, É porque, Deus quer, Que você se torne, Santo, Santa, Você já viu, Santo, Sem sofrimento, Fih? Pelo amor de Deus, Você quer entrar, No céu, Sim ou não? Pois, Se prepare, Porque daqui para lá, É guerra, É guerra, E não é pouco não, É luta, Só que aí, A vida, Né, Vai tentar, Te dar, Uma negatividade, Tão grande, Que você, Em vez de estar, Andando em ordem, De batalha, São Miguel, Arcanjo, Defendei-nos, No combate, Aí, Se você, For uma pessoa, Negativa, Você vai andar assim, Ó, Aí, Chega o combate espiritual, Puf, Tu, Aí, Tu, É, Você já percebeu, Como é uma pessoa triste, Quando nós, Vamos estudar, Sobre o discernimento, Dos espíritos, No livro, Discernimento, Dos espíritos, Que eu estudei, Lá vai contar, Que quando você, Começa a sentir, Uma tristeza, Rapidamente, Lembre, Que isso, É sinal, Que está acontecendo, Uma intensidade, Maior, De combate, Espiritual, Quando você, Começa a sentir, Uma tristeza, Um sentimento, De desânimo, Você começa, Perceba, Que o seu semblante, Cai, Você fica, Para baixo, Você vê, Quando você está feliz, E aí, Mulher, Né, E aí, Irmão, Quando você está triste, Oi, Já vai, Vai para a igreja, Pô, Erga-se, Levanta-te, Desperta, Tu que dormes, São Miguel, O arcanjo, Está contigo, Na parada, Meu irmão, Parece, Que o diabo, Está ganhando, Mas, Está ganhando, O Eudes Duarte, Um pregador, Amigo meu, Não sei se você conhece, Ele é doido, Doido também, Desse tamanho, A cabeça, Desse tamanho, Igual a minha, Ele disse, Que parece, Que o diabo, Está ganhando, Mas não é não, É porque, Quando você, Pisa na cabeça, De uma serpente, Você percebe, Não sei se você já viu, Uma serpente, Sendo destruída, Pisa na cabeça dela, Aí o rabo, Fica, É ou não é? Então, O diabo, Não está ganhando, Ele está só, Esperneando, É, Ele gosta, De chamar, Atenção demais, O diabo é assim, Teve uma vez, Que eu fui, Para um encontro, De cura e libertação, A gente lá, No fogo, Giria, Aralabadarala, E, Oração de cura, De repente, Manifesta uma pessoa lá, O demônio, Manifesta uma pessoa, E a pessoa, E o povo em cima, E tinha gente, Cruz sagrada, Seja minha luz, E não sei o que, Tinha um lar que, Que quando eu cheguei perto, Da pessoa, Tinha escrito na testa, Inri, Porque uma pessoa, Empurrou tanta cruz, Na cabeça da pessoa, Que ficou o nome, Inri, Aí eu cheguei, Da situação, E eu olhei assim, E disse, Vão, Para que isso? Para que se aperrei todo? Eu só fiz dizer assim, Maria passa na frente, Pisa na cabeça da serpente, E o diabo correu, Então, Quando o diabo, Começar a se espernear, Na sua casa, Não te desespera não, Porque não se apaga fogo, Com gasolina, Ora, Entrega ao Senhor, Chama São Miguel, Para o combate, Aí você vai ver, O demônio, Sendo derrotado, Diante dos seus olhos, Tem que crer, Então, Deus me falou, Que aqueles que, Recorrem a São Miguel, Tem quatro características, A primeira, São pessoas, Vivas, Mas não é morto, Vivo não, Porque tem um bocado, De morto, Vivo por aí, O coração está batendo, O pulmão funcionando, A cabeça, Os braços, As pernas, Mas por dentro, Está morto, Porque não reza, Não lê a Bíblia, Não comunga, Não tem devoção, A Nossa Senhora, Então, Aí é morto, Vivo, Você nasceu, Para estar, Vivo, E para que eu esteja, Vivo, Verdadeiramente, Eu preciso, Ter unidade, Com Deus, E São Miguel, Nos conduz a isso, Então, Primeira característica, De um real, Devoto, De São Miguel, Arcanjo, É estar, Vivo, Você é uma pessoa viva, Você presta atenção, Aonde você coloca os seus pés, Você percebe, Quando o combate, Está ficando mais intenso, Quando começam, Aquelas conversinhas, Sem discernimento, Das suas amiguinhas, Ai, Mas é minha amiga de infância, E daí, Não te perguntei nada, Isso aí, Não quer dizer nada, Às vezes, A sua amiga de infância, Está querendo te conduzir, Para o inferno, E aí, Você vai se deixar levar? A sua fé, Tem que ser mais forte, Do que o pecado dela, Minha filha, Se for de alguém, Influenciar alguém, Que seja você, A ela se entregar, Por Deus, E não ela, Fazer você se entregar, O diabo, Então, Pessoas vivas, São pessoas, Que possuem, Uma percepção, Sabe aonde, Coloca os pés, Sabe, O que está acontecendo, Ao redor, Isso é alguém vivo, Sente, Sente, Sente o combate, Você já viu lá, O morto, Lá no caixão, Se alguém pega uma faca, E espeta ele, Ele não reclama de nada, Por quê? Porque está morto, Você sabe por que você está sentindo a dor, Do combate que você está? Porque você está vivo, Meu filho, Se você estivesse morto, Você não estava sentindo nada, Por que você está vivo? Porque você está em Deus, Aí a gente sente, A gente sente o peso, Do combate, Da guerra, Da luta, Eu imagino que chegou gente aqui, Se arrastando, O peso, Na consciência, O cansaço físico, O desânimo, A vontade de desistir de tudo, O cansaço de tentar e não dar certo, Quantos estão aqui entre nós, Que chegaram a dizer, Talvez esses dias, Nada para mim está dando certo, Se prepara, Vem notícia boa por aí, Você está vivo, Primeira característica, Vivo, Segunda, Corajoso, Menino, Aleluia, Corajoso, Pense no povo corajoso, É quem é devoto de Nossa Senhora, E de São Miguel Arcanjo, Tem medo de nada, Pau quebrando na sua casa, E você lá rezando, O pau quebrando na sua casa, Você taca o louvor no som, O pau quebrando no seu vizinho, E você, Deixa Deus te tocar, Aleluia, Teu vizinho de lá, Quebrando o pau, Escuta, O doido rezando, De repente a paz invade a casa dele, E você ganha o combate, Pense no povo corajoso, É devoto de Nossa Senhora, E de São Miguel, Topa qualquer parada, Porque sabe, Que a vitória é, Certa, Então você, Precisa de, Coragem, Porque você tem, Nossa Senhora e São Miguel, Que é o terror dos demônios, Você vai ter medo, De quem meu filho, De quem meu filho, De ninguém, Porque quem, Como Deus, De quem, É o povo lindo, Terceira coisa, São pessoas, Resistentes, Ah, Meu irmão, Quem foi que conseguiu, Fazer você chegar, Até aqui hoje, Foi fácil, Hum, Nem um pouquinho, Missionário, Se eu lhe contar, Minha história, Hum, Foi como eu disse ontem, Eu passei por uma época, Tão difícil na minha casa, Que as formigas, Meu irmão, Estavam comendo sal, É, O negócio é difícil, É luta, É combate, Viver, É, Um ato, Heróico, Viver, Não é fácil, Não, É trabalho, É dívida, É discussão, Dentro de casa, É sentimento, De inferioridade, Que as vezes, Quer te conduzir, A uma depressão, É sentimento, De rejeição, É humilhação, As vezes você está ótimo, Sua vida está ótima, De repente, Aparece alguém, Só para pisar em você, Então, Você precisa, Estar vivo, Você precisa, Ser corajoso, E você, Precisa ser, Resistente, Essa resistência, Só é possível, Quando existe, A perseverança, De oração, Você vai ter que rezar, Mesmo quando você, Não quiser rezar, Porque oração, Não é desejo, É necessidade, Você não vai ficar, Com o pingo, De coragem, E para o grupo, Mas eu vou, Que o diabo, Não vai vencer, Então, Você precisa, Estar vivo, Precisa de coragem, Precisa de resistência, Quarta coisa, Se você, Tem essas três primeiras, A quarta, Vai ser, A vitória, É, Aí você vai, Lembrar das três primeiras, Contando a história, É, Meu irmão, Eu fui usuário, De por volta, De oito, Tipos de droga, Irmão, Inclusive o craque, Eu era mais, Perdido, Do que moeda, No mar, Imagina aí, Você joga uma moeda, No mar, Você acha? Não, Mas Deus pode, Eu era mais, Perdido, Do que cego, Em tiroteio, Debaixo d'água de noite, Negócio era sério, Oito, Tipos de droga, Inclusive o craque, Tentei me matar, Mais de dez vezes, Explodi caixa eletrônico, Troquei tiro com polícia, Fiz desmanche de carro, E de moto, Fundei uma gangue, Em Fortaleza, Que até hoje existe, Deixei uma pessoa, Numa cadeira de roda, De tanto tiro que dei, Quase matei, Fui lá, Pedi perdão a essa pessoa, Ela olhou para mim, E disse, Muito obrigado pelos tiros, Eu disse, Que é isso, Você lembra, Que eu era usuário de droga, Eu disse, Lembro, Depois que você atirou em mim, Eu fiquei de cadeira de roda, Eu parei de usar droga, Eu disse, E foi, Ele foi, Como é que eu vou? A família não vai pegar na cadeira de roda, E vai dizer, Vamos usar droga, Meu filho, Então as vezes, Deus, Como São Padre Pio disse, Né? Deus permite o mal, Para que dele, Tire um bem, Maior, Então a vitória é certa, Não se preocupa não, Relaxa, Tenha paciência, Criaturo, Santo Tomás de Aquino disse, A fortaleza impede, A alma de se assustar, Diante da morte, E no confronto, Com as coisas superiores, O que é que ele quis dizer? Pode você presenciar, Muita gente morta, Na fé, Muita gente que morreu, Que não tem coragem de nada, Que morreu estando vivo, Mas você é aquele teimosinho da história, Que continua, Que persevera, Que resiste, Até você dar seu testemunho, Vai ter um dia, Que talvez eu esteja sentado, E você aqui na frente, Contando a vitória, Que você alcançou, Dá uma salva de palmas para o Senhor, Outra manhã, Fica de pé, Fica de pé, Fica de pé, Eita Deus, Poderoso, Fica de pé, Vai, Fica com coragem, Vivo, Estrada os ossos aí, Fala assim como eu, Pra cima, Pra baixo, Tem gente que tá dizendo, Esse homem é de mola, Essa não torta, Fica de pé, Eu quero que nessa hora, Presta isso aqui, Senão deixa de recuperação, No final do ano, Eu boto de recuperação, Viu, Isso aqui vai cair na prova, Mas não é a prova da folha não, A prova na sua vida, Presta atenção aqui, Né, Olha pra mim que hoje eu tô bonito, Amanhã eu vou tá lindo, É porque a Bíblia diz que nós somos preciosos, Aos olhos de Deus, Né irmão, Aleluia, Olha pra cá, Você, Tô falando sério agora, Você muitas vezes pensou, Que o demônio tava vencendo, Você foi abatido muitas vezes, Seus pensamentos ficaram negativos, Porque você presenciou sua família, Talvez se desestruturando, Sua vida financeira, Sua vida emocional, O demônio tentou atacar você, De todas as formas, Tentou colocar pensamentos, Na sua cabeça, De desistir de tudo, Não foi fácil, Você chegar até aqui, Você está vivo hoje, Não foi fácil, Deus me trouxe, Lá do Ceará, Não foi pra brincar com você, E nem pra fazer um teatro, Aqui na frente, Não, Deus me trouxe de lá, Pra me olhar pra você, E dizer, Que a partir dessa pregação, A partir dessa oração, A sua vida, Nunca mais, Vai ser a mesma, Talvez você está imaginando, Esse pregador parece que me conhece, E esse pregador te conhece, Sim, Totalmente, Porque não sou eu que estou pregando, É o Espírito Santo, Que está falando pra você, Talvez até aqui, Você teve muitas dúvidas, Talvez até aqui, Você foi uma pessoa aprisionada, Em um sentimento de destruição, Que parece que não queria sair de você, Quantos que estão aqui, Que a angústia, Já comprou terreno no seu coração, E não quer sair de lá, Quantos aqui entre nós, São pessoas que pensam, Que nasceram pra dar errado, Fecha teus olhos, Aonde você está, Em nome de Jesus, Eu quero dizer pra você, Que está aqui agora, Que não existe ninguém como Deus, Deus está contigo, E ele não desiste, Nunca, De estar, Beijando oöhão, Tchau, 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 Obrigado.